São os dois preceitos que eu sempre preservei no meu trabalho. A segurança e a liberdade. Primeiro de tudo, segurança e liberdade. Sempre trabalhei com um cara que... Tô aprendendo isso antes. Essa é a importância, sempre ter um cara... Entendeu, irmão? Trabalhei isso antes. Trabalhei com um cara lá, vou falar o nome dele aqui, Paraibão Harrison, meu parceiro. Trabalhou com o Brito lá há um tempão. Porra, tive o prazer, né, de trabalhar com ele. Porra, meu irmão, chegou a favela, o pau quebrando, filho. Porra, o cara é de exposição pura, bro. Aí cai pra dentro. Eu falei, filho, tiro que acerta é um. Mecina da vinte. Tá bolando muito. Porra, aí, peguei, peguei. Caraca, não sei o que. O arquipédio é um. É um. Vou te mostrar como é que passa. Parece até o Brito falando. Pou! Aí ele... Caralho. Faz alça e massa, cara. Tira bem. Aí, numa... Não ocorre isso. Depois... Brele, alça e massa. Pou! Pou! Só colocado. Eu falei... Pegou. Eu falei, tu tá vendo como é que é fácil, cara? O Brito, ele fala, né? Então, como mais antigo, eu sempre eduquei minha guarnição, irmão. Sempre eduquei minha guarnição. Por quê? Porque eu aprendi desse jeito, cara. Aprendi desse jeito, pô. Tu tem que chegar ali e doutrinar o político que eu tô trabalhando contigo. É, porque tu é o mais antigo, né? É a forma... E você tem que ser exemplo pra ele, pô. Eu pegava a galera lá pra fazer uma faxina no quartel. Eu era o primeiro a pegar a vassoura, pô. Exatamente. Eu era o primeiro a pegar a vassoura. O líder, ele desce do palco. Eu não gosto de viver na lixeira. Eu não gosto de viver na lixeira. Não é um chefe, né? Ele é um líder. Porra, irmão. Então, eu chego ali e eu pegava a galera. Porra, tem alguma coisa pra fazer hoje? Não. Porra, vamos namorar aqui no alojamento aqui que você tá podre. No banheiro aqui. Eu moro, pô. E a gente pegava ali e caia pra dentro, pô. O Brito falava... Fala muito disso, né? Que ele fala, né? Que os caras nougatis lá... Calma, não é assim. Não, sim, pô. Os caras vão sair aqui. Aí os caras... Vai lá, então. Aí os caras vai... Aí ele lá, o velhinho, andando... Meu irmão, a gente fica tantos anos nessa porra que a gente vai aprendendo. E os modos operando. Então, a gente se acostuma. Já sabe o que o vagabundo vai fazer. Já sabe o que ele pode tentar. Experiência. É, a gente entra, meu irmão, é. Pô, meu último ocorrido foi no 24, filho. Esperei correr, caiu aqui no meu colo. Pô. A gente vai ficando... Quando a gente é novo, a gente quer pegar, quer pegar, quer pegar. Fica atrás, fica atrás e não pega. Calma, meu coração. Tá progato correndo. Meu irmão, aprende a correr... Tu aprende a correr pouco. É? Tu corre pouco. É, qualidade, né? A quantidade, né? A experiência que você vai adquirindo, você já olha, já sabe quem é vagabundo, quem não é. Trabalhei com... No patão lá, né? O Soares era o mais antigo, né? O Soares. Aí o Soares tem a mesma idade que eu, né, cara? Mesma idade. Aí, a gente passando na beira da favela e os caras largaram a bomba, né, gente? Lá na Nona Clara. Largaram a bomba. Pensando que a gente ia correr, né? Correr. Desembarcamos e corremos pra dentro do problema. Os caras dando tiro e a gente correndo. Caiu e correu e o nascimento. Correu e o nascimento pra dentro do problema. O moleque largou o bambu e a gente abrigou e fazemos uma progressão. Tamo indo. E o moleque correu. Correu só pulando casa. E a gente pulando casa. Só que a gente é pesado. Com colete. Caraca, o moleque leve. Leve. Só com uma mochilinha na mão, uma pistola. Porra, meu irmão. Correndo. O Muniz deu a volta com o Soares, né? Entrou lá dentro da favela, tirou a barricada e entrou na rua. Quando o moleque abriu o portão... Soares aqui esperando. A gente suando, com o pé molhado, com o cara de charco e o caramba. Todo cheio de mato na cara. Aí ele pra gente... Porra, eu ri pra caralho, meu irmão. Velho, mas não obsoleto. Experiência é tudo, né? A gente começou a rir. Eu falei... Porra, tu sabia que o cara correu. A gente empurra martela e bigorna. Agora tu vai tirar essa... Vai arroncar? Velho, mas não obsoleto. Eu falei... Tá bom. Perdi na moral. Perdi na moral, pô. Perdi no susto do vagabundo, né? Pô, mano. Seguei o mal, cara. É o mal.